Olá, e aí? Tudo bem com você? Hoje, finalizando a nossa série de quatro episódios sobre as funções essenciais à justiça previstas na nossa Constituição Federal de 88, nós vamos entender direito sobre defensoria pública. Eu sou Fátima Uchoa e tenho certeza de que você vai entender direito esse tema comigo e com as nossas duas convidadas. E de olho no nosso telão, porque eu estou louca para entrevistá-las, programa hoje dominado só por mulheres. Eu estou aqui com a defensora pública do Distrito Federal, Lídia Marangon, ela também é professora de Direito Processual Civil. Doutora Lídia, muito obrigada desde já por participar aqui com a gente. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite, e estou muito feliz por participar do programa, tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa e que nossos telespectadores vão aprender bastante hoje e nós também, com certeza. Ah, e eu mais ainda aprendo muito sempre nesse programa, viu? E já estamos com ela também, a Mayara Tachi, defensora pública aqui do DF. Ela que já esteve aqui com a gente, já é de casa, ela é especialista em Direito Penal e Processo Penal. Doutora Mayara, muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Eu queria agradecer pelo convite novamente, é um prazer novamente estar aqui com vocês, o outro programa foi muito legal e eu fico muito feliz de estar aqui com a minha colega e grande amiga, a Lídia Marangon. Nós que estamos felizes. Então, começando já por você, Mayara, quais eram os contornos da Defensoria Pública antes da nossa Carta Magna de 88, a nossa Constituição Federal? E como é que essa nova ordem aí constitucional influenciou ou contribuiu no sentido de garantir o acesso universal à justiça com a Defensoria Pública? É muito interessante porque antes da Constituição Federal de 88, nós não tínhamos o modelo público de Defensoria Pública constitucionalmente previsto. Então, foi a Carta de 88 que previu essa instituição para realizar a defesa das pessoas necessitadas e aí, dentro dos necessitados, a gente vai englobar tanto o hipossuficiente econômico quanto o grupo de pessoas vulneráveis. Mas esse serviço já era prestado antes da Constituição, embora não tivesse status constitucional, nós já tínhamos, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que foi criada na década de 70. Então, antes mesmo do modelo de Defensoria Pública já ser pensado no status constitucional. Antes também, nós tínhamos esse papel sendo desempenhado pelo Ministério Público. A carreira de Ministério Público anterior, hoje não tem mais esse degrau, ela passava por uma parte, uma etapa inicial em que as pessoas que ingressavam no Ministério Público exerciam o papel de defensor público e só após alguns anos exercendo a função de defensor público, eles iriam, então, para o Ministério Público, o que pode parecer até hoje um pouco paradoxal, porque, em vários momentos, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles realizam papéis diametralmente opostos. A gente pode ver, por exemplo, a questão criminal. O Ministério Público tem o papel de acusar, enquanto a Defensoria Pública tem o papel de defender. Mas a Defensoria Pública não se limita à espera criminal. Nós temos uma atuação mais ampla que permite que, em muitos pontos, trabalhamos, inclusive, em conjunto. Então, em vários momentos que o Ministério Público atua, a Defensoria Pública também se soma para buscar atender e dar vazão a essa Carta de Direitos Constitucional. Então, antes da Constituição de 88, não havia um modelo de Defensoria Pública. E, salvo engano, só em 2017, a última Defensoria Pública foi instalada no Brasil. Então, estamos aí caminhando a passos lentos, para algumas visões, mas passos largos, quando vemos o tamanho que a Defensoria Pública tem alcançado ultimamente, muito pela garra e pela determinação dos colegas que realmente buscam ocupar esse papel e defender essa população vulnerável. É verdade. E só complementando a Mayara, temos até um exemplo muito próximo de nós aqui, aqui, por exemplo, que somos defensoras do Distrito Federal. Antes de 88, nós tínhamos uma... Quer dizer, antes mesmo da instituição da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, nós tínhamos uma instituição chamada CEAJU. Então, nós já tínhamos uma prestação de serviço de assistência judiciária gratuita, mas os membros dessa instituição faziam concursos públicos, não para defensores públicos, inclusive nós, eu, por exemplo, Mayara, fizemos o primeiro concurso de defensor público aqui no Distrito Federal. Mas antes, a Defensoria Pública, que ainda não era criada, ela funcionava como esse CEAJU. As pessoas buscavam assistência jurídica gratuita, tinham essa assistência, mas num modelo ainda não institucionalizado de defensoria. Inclusive, essas pessoas que eram membros do CEAJU, eles fizeram um concurso na época para procurador de assistência judiciária e exerciam essa assistência. Então, com a criação, a institucionalização das defensorias, aí sim que os concursos públicos foram formalizados nesse formato novo de concursos para defensores públicos também. Teve essa alteração aí fática, né? Inclusive, vivenciamos na prática, né, Mayara, que é o primeiro concurso de Defensoria Pública aqui do Distrito Federal e esse modelo também era adotado em outros estados também. Então, ambas são precursoras como defensoras públicas aqui do DF, participaram desse primeiro concurso, passaram, nossa, muito bacana mesmo, tá aí? Essa é uma demonstração também, né, dessa garra de nós mulheres. De nós mulheres. Mayara, uma coisa que me chamou a atenção, você já falou aí em terminologias, pessoas necessitadas, vulneráveis, hipossuficientes, e eu gostaria de saber, tanto jurídico quanto economicamente falando, o que representam esses termos, né? O que caracteriza esses termos aí sempre no âmbito da Defensoria Pública? Certo. A Defensoria Pública, ela tem esse papel princípio que é a primeira memória que nós temos quando lembramos a instituição, que é defender pessoas que são hipossuficientes econômicos. Ou seja, sempre que alguém pensa primeiro em Defensoria Pública, pensa, são advogados para pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular, é a forma de garantir o acesso à justiça para pessoas que não têm condições financeiras. Mas o espectro constitucional que foi pensado da Defensoria Pública foi muito mais amplo, né? Então, não houve uma limitação a essa questão financeira, mas também se previu de forma genérica que a Defensoria Pública cuidaria das pessoas necessitadas. E o que é esse necessitados? Aí surgiu uma categoria de pessoas vulneráveis, e aí a gente ainda vai avançar mais e vai chegar depois a uma categoria de hipervulneráveis, né? Quem são essas pessoas? São pessoas que, embora possam ter condições financeiras, elas são, por algum motivo, vulneráveis, seja socialmente, em relação ao grupo social que elas pertencem, seja juridicamente, ou não terem condições de acessar a justiça. Então, a Defensoria Pública vai entrar para proteger essas pessoas, né? A gente está falando, por exemplo, de minorias, minorias que são historicamente sujeitas a condições em que os direitos delas são retirados. Então, estamos falando de mulheres vítimas de violência doméstica, estamos falando de pessoas idosas, que tem, embora possam ter, por exemplo, um patrimônio, muitas vezes é inviabilizado o acesso dela a esse patrimônio por conta da sua condição vulnerável. Crianças e adolescentes também são integrantes desse grupo de vulneráveis, pessoas com deficiência. Então, a Defensoria Pública vai fazer esse atendimento independentemente da condição financeira. E a nossa função também mais conhecida é a função criminal. Então, qualquer pessoa que for acusada de um crime, seja ele qual for, se ela não buscar a tutela de um advogado particular, seja porque não tem dinheiro, ou seja porque não deseja buscar, a Defensoria Pública vai assumir esse papel. E aqui a gente foge daquela hipossuficiência social, que a gente falou para aqueles grupos de pessoas vulneráveis, e a gente vai para a hipossuficiência jurídica, né? Essa pessoa, embora ela tenha direito a se defender, ela não tem a capacidade jurídica de estar em pé, de igualdade para o Ministério Público que está acusando. Então, é um dever de Estado para garantir um sistema de justiça que seja efetivamente justo, para garantir essa paridade de armas, que ela possa efetivamente estar suprida juridicamente. Uma curiosidade sobre isso que a Mayara fala, que muita gente às vezes não tem essa noção, é de que, por exemplo, uma pessoa na esfera criminal, ela pode ter uma renda alta, ela pode ter um patrimônio alto, mas, por exemplo, se ela não faz a contratação de um advogado particular, ela não pode ficar sem a sua defesa num processo criminal. Então, de qualquer maneira, esse processo vai parar na Defensoria Pública, porque a pessoa na esfera criminal precisa ter o exercício da sua defesa realizada. É diferente, por exemplo, na esfera cível, que isso não acontece. Então, se eu, dando um exemplo prático aqui, se eu ajuizo uma ação contra a Mayara, uma ação de reintegração de posse, e ela tem condições financeiras, tem condições econômicas suficientes para contratar um advogado, e ela opta por não contratar e não realizar a sua defesa, nesse processo cível, ela vai se tornar revel, o processo vai continuar correndo, e, provavelmente, dependendo da situação concreta, o juiz vai proferir uma sentença favorável a mim, porque a ausência da defesa dela significa, na esfera cível, que ela, os fatos dados por mim são verdadeiros. Acontece diferente na esfera criminal. Então, a pessoa que está sendo ali denunciada pelo Ministério Público, se ela fala, não, vou deixar esse processo pra lá, não vou exercer minha defesa, o que o juiz vai fazer? Ele vai deixar o processo ocorrer sem exercício de defesa? Não, aí ele vai encaminhar os autos à Defensoria Pública para que um defensor exerça esse papel, justamente para fazer esse equilíbrio entre acusação feita pelo Ministério Público e defesa do réu. E outro ponto bastante interessante, que, inclusive, vem sendo muito importante nos últimos tempos com relação à atuação da Defensoria Pública e essa questão dos vulneráveis, dos incestados, é o que a gente chama de custos vulneráveis, né? Você falou de proteção dos hipossuficientes, dos vulneráveis, e a Mayara falou dos hipervulneráveis. E o que significa isso? Existem algumas pessoas que elas estão numa situação de vulnerabilidade tão grande e mesmo que elas tenham um advogado particular contratado, a legislação já traz uma necessidade de intimação da Defensoria Pública para participar do processo como um fiscal da vulnerabilidade mesmo, para verificar se ali aqueles hipervulneráveis ou vulneráveis estão sendo respeitados nos seus direitos. É o que a gente chama de atuação da Defensoria como custos vulneráveis. Isso acontece, por exemplo, em litígios coletivos pela posse de terras em que há várias pessoas ali envolvidas e dentro daquela comunidade de pessoas envolvidas existem pessoas ali economicamente ou de outro modo vulneráveis. Então, mesmo que elas tenham um advogado particular, o juiz vai mandar intimar a Defensoria Pública para participar não como representante da parte, mas sim em nome da própria instituição da Defensoria Pública para fazer esse papel. Lídia, já que a gente está tocando aí nesses termos hipossuficiência, enfim, vulnerabilidade aí do cidadão, eu queria saber se a hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da Justiça é presumível pelo fato de a parte ser atendida pela Defensoria Pública? Não é. Isso também é algo que nos perguntam bastante. Então, uma pessoa que ela preenche os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública não necessariamente ela terá gratuidade da justiça reconhecida nos autos. É algo que a gente precisa diferenciar. Cada Defensoria Pública tem uma regulamentação interna a respeito dos valores, por exemplo, ou do patrimônio que uma pessoa tem que ter para ser considerada hipossuficiente. Um exemplo prático. No Distrito Federal, a Defensoria Pública entende que hipossuficiente é aquela pessoa que tem uma renda familiar de até cinco salários mínimos. Outras Defensorias Públicas de outros estados têm uma renda familiar de três salários mínimos como parâmetro. Isso depende de Defensoria para a Defensoria Pública porque esse estudo é feito de acordo, inclusive, com o custo de vida daquela localidade. Mas o fato, por exemplo, de chegar alguém na Defensoria Pública e ser atendido pela Defensoria Pública porque preenche os requisitos previstos nestas resoluções não significa necessariamente que ela terá direito à gratuidade. É claro que na prática a maioria das pessoas atendidas pela Defensoria Pública também tem gratuidade, ou seja, ela vai ficar isenta, vai ter a suspensão ali da exigência das postas processuais e dos honorários advocatistas de sucumência caso ela perca essa ação. Mas o juiz ele faz essa análise da gratuidade e o defensor faz a análise da hipossuficiência para ser atendido. São duas situações distintas que a gente não deve confundir. E às vezes o próprio assistido da Defensoria Pública confunde isso. Ele chega, nós pedimos a documentação para comprovar se ele é hipossuficiente ou não e para os padrões da Defensoria Pública porque ele se enquadra como hipossuficiente. Quando a ação é ajuizada o juiz pode entender que ele tem um patrimônio ou não é vulnerável e tem que pagar ali, determina o pagamento das custas processuais. Isso uma coisa não influi na outra porque a análise de um fator é feito pelo defensor público em razão da sua autonomia funcional e dos parâmetros estabelecidos pela própria Defensoria Pública e outro que é a gratuidade da Justiça prevista lá no Código de Processo Civil é uma análise feita pelo próprio juiz. Então não há essa presunção. A pessoa que é atendida pela Defensoria Pública não necessariamente será isento ou liberto ou livre de pagar custos processuais. Maiara, se você puder então enumerar de uma forma geral, os objetivos primordiais, os principais pelos quais a Defensoria Pública foi criada e afinal temos também a Lei Complementar 80 de 94 que dita esses objetivos primordiais. A Defensoria Pública foi criada no contexto de uma Constituição cidadã que visava garantir primeiro o acesso à justiça daquelas pessoas que não tinham condições de buscar o judiciário ou de se defender mas também com a ideia de fazer valer aqueles direitos que a Constituição passou a prever ali no artigo 5. Então anteriormente a Constituição de 88 nós tínhamos as Constituições mais enxutas as Constituições que previam menos direitos fundamentais das pessoas portanto havia menos necessidade de buscar implementá-los e a Defensoria Pública veio então nesse sentido de buscar a implementação desses direitos trazidos pela Carta Cidadão. A Defensoria Pública no seu primordial ela foi constituída inicialmente com uma ideia de de fato fazer assistência jurídica e judiciária daquelas pessoas mas por que eu falei assistência jurídica judiciária porque ela não se limita e não se limitou e cada vez mais tem ampliado esse espectro de atuação ao sistema de justiça formal né então o Defensor Público ele não é meramente um advogado pago pelo Estado muito pelo contrário se a gente for considerar as principais ações da Defensoria Pública nos últimos anos são ações que vão trabalhar essa questão de forma extrajudicial buscando inclusive a redução de conflitos e desinchar o Poder Judiciário por exemplo aqui no Distrito Federal nós temos uma central que cuida das causas de saúde antes disso precisar ser judicializado e essa central ela vai integrar a Defensoria Pública que vai fazer esse atendimento inicial e vai integrar órgãos do Poder Executivo e esse órgão do Poder Executivo ele vai ser acionado antes mesmo de eu precisar buscar uma demanda no Poder Judiciário aguardar um eliminar buscar cumprimento dessa eliminar isso é muito mais celere muito mais eficiente para a pessoa que vai buscar a efetivação dos seus direitos então temos demandas de direito à moradia a Defensoria Pública está dentro dos assentamentos buscando realmente chegar nessas pessoas que muitas vezes e isso é uma triste realidade nem sabem da própria existência da Defensoria Pública e não sabem que podem se socorrer dessa instituição então a Defensoria Pública ela passa a ter um papel mais proativo de buscar realmente a população para que os seus direitos sejam efetivamente assegurados mas a lei complementar 80 prevê uma série de outras atribuições para a Defensoria Pública que muita gente também não conhece a Defensoria Pública por exemplo ela tem um papel muito importante na educação em direitos a educação para que a população conheça os seus direitos aqui na Defensoria Pública do Distrito Federal já tivemos alguns projetos muito interessantes tivemos um projeto por exemplo muito bacana que levava a educação em direitos para dentro do sistema socioeducativo ou seja para aqueles adolescentes em conflito com a lei que já haviam praticado algum ato intracional estavam internados ou em semiliberdade e eles então tinham aulas ali para poder saber quais são os seus direitos para que pudessem ter uma possibilidade de de fato serem reeducados e poder ter uma oportunidade de ser inseridos na sociedade de forma mais adequada também tem um projeto que busca as crianças e adolescentes no seio da escola pública para que eles possam vir até a Defensoria Pública e tomar conhecimento de quais são os seus direitos para que possam já ter aquela formação de base a verdade é que a Constituição Federal devia ser explicada nas escolas mas a Defensoria Pública vai suprindo essas lacunas onde isso realmente não existe então o papel vai cada vez aumentando é um papel de garantir efetivamente cidadania fora a atuação na esfera coletiva também ultimamente as Defensorias Públicas do país inteiro elas têm criado estabelecido vários núcleos de defesa coletiva porque a ideia que a gente tem inicialmente é de que a Defensoria Pública vai ajuizar apenas ações individuais fora toda essa atuação de educação em direitos que a Defensoria Pública faz de atuação criminal que é muito ampla e conhecida mais popularmente várias Defensorias Públicas têm esses núcleos de atuação coletiva que antes era algo que era bastante conhecido por ser feito pelo Ministério Público mas com o tempo a legislação foi ampliada e a Defensoria Pública passou a ter legitimidade para ajuizamento de ações de natureza coletiva também e isso tem sido feito de modo bastante amplo o que é uma diferenciação entre aquilo que a Mayara falou a advocacia privada e a atuação institucional da Defensoria Pública então hoje a Defensoria por exemplo ajuiza ações coletivas no âmbito da saúde ajuiza muitas ações coletivas no âmbito do consumidor essas questões de contratos bancários que afetam uma grande uma grande gama de pessoas que dentro dessa gama existem pessoas bastante vulneráveis então essa atuação coletiva tem ganhado cada vez mais força também no nosso papel nacional e ela é uma das que mais me me mostra essa atuação importante da Defensoria Pública porque claro no dia a dia atender uma pessoa duas resolver o problema individual das pessoas é extremamente importante mas a gente também não pode deixar de lado essas demandas que visam resolver problemas macro até para justamente fazer com que o judiciário não fique tão abarrotado de ações individuais temos até no CPC um artigo que diz exatamente que uma das atribuições do juiz é quando ele perceber que no juízo dele na vara em que ele trabalha existem diversas demandas individuais que se repetem ele encaminha ofício para o Ministério Público para a Defensoria Pública ou para outras legitimadas para dar início então verificar a necessidade de dar início a essas ações coletivas então também na minha visão é uma das funções institucionais mais importantes da Defensoria Lídia ainda com você como seria então a atuação das Defensorias Públicas nos Tribunais Superiores a exemplo aqui do Superior Tribunal de Justiça então a Defensoria Pública por exemplo aqui no Distrito Federal temos os Defensores Públicos que atuam dando início às ações Defensores Públicos que acompanham as ações por exemplo até a primeira instância e nós temos um núcleo de segundo grau esse núcleo de segundo grau é um núcleo que atua perante os Tribunais Superiores também não só no TJDF por exemplo e as Defensoria Estaduais em seus respectivos Tribunais de Justiça mas também atuam ali perante o STJ mas na maioria das vezes a atuação nos Tribunais Superiores tem se dado pela DPU em razão da natureza das ações ações que tem aí uma natureza federal então as Defensorias elas tem inclusive as estaduais elas tem representação nos estados então o Defensor Público é um Defensor de Minas Gerais mas precisa ter um escritório da Defensoria Pública no Distrito Federal então eles encaminham Defensores de Minas Gerais para atuarem aqui em Brasília para eles terem um acesso melhor ao STJ ao STF caso seja necessário então temos essas representações das Defensorias Estaduais no Distrito Federal porque é aqui que se localiza se localizam os Tribunais Superiores mas é feito dessa forma então existe internamente uma divisão entre Defensores que atuam em primeira instância Defensores que atuam em grau recursal e essas representações estaduais que encaminham os Defensores para atuarem nos Tribunais Superiores e a DPU claro também exercendo esse papel importante perante os Tribunais Já que a Lídia falou aí de Defensorias Públicas pelos Estados eu gostaria de saber então da Mayara como é essa organização das DPs estaduais enfim como é que essas instituições elas se organizam e se tem alguma autonomia como por exemplo a autonomia financeira aproveitando inclusive o gancho da Lídia esse escritório que essas Defensorias Públicas tem no Distrito Federal ele hoje compõe um grupo estratégico da Defensoria Pública chama GAETS o grupo de atuação estratégica nos Tribunais Superiores então temos Defensores de Minas Gerais temos Defensores de São Paulo Ceará aqui no Distrito Federal como não poderia ser diferente tem um Defensor especificamente também destinado a essa atuação estratégica e a Defensoria Pública é muito eficiente nos Tribunais Superiores porque justamente atuam de uma forma estratégica não asoberbando os tribunais com excesso de recursos que sabemos que não tem às vezes fundamentação então essa atuação ela é uma atuação articulada as demandas são escolhidas as ações que serão representativas da demanda também são escolhidas e isso articulado de forma nacional porque é muito curioso porque são Defensorias Públicas completamente autônomas então a Defensoria Pública do Distrito Federal não tem nada a ver com a Defensoria Pública de São Paulo que não tem nada a ver com a Defensoria Pública de Minas de Janeiro de Minas de Janeiro não, Minas Gerais ou Rio de Janeiro que são Defensorias Públicas estaduais e aqui nós estamos a Defensoria Pública Distrital cada um é um ente específico é uma instituição específica e não há essa comunicação de deveres e obrigações entre elas mas há essa articulação estratégica e cada Defensoria Pública seja ela distrital seja ela estadual ou seja Defensoria Pública da União pela previsão constitucional e pela nossa Lei Complementar 80 são instituições autônomas não somos um poder mas gozamos sim de autonomia financeira orçamentária e administrativa para que a Defensoria Pública seja regida de forma independente é algo muito semelhante com o que acontece com o Ministério Público com os Tribunais de Contas não temos um orçamento individual para poder rodar nossa própria folha fazer os investimentos necessários para ampliar a prestação de serviço dessa instituição Existe Existe alguma diferença Lídia do pagamento de honorários advocatistas entre os próprios advogados e os defensores públicos e aproveitando também esses honorários eles são devidos quando a DP vence uma causa contra o próprio ente público a que pertence Então há uma grande diferença entre os honorários pagos por exemplo por um cliente ao seu advogado particular aos honorários que são devidos à defensoria pública porque o honorário que o cliente paga para um advogado particular é aquele honorário que ele estipula em contrato depende ali da relação de confiança entre o cliente e seu advogado o advogado segue a normativa estabelecida pela OAB já os defensores públicos eles não recebem eles não embolsam eles não recebem os honorários advocatícios como uma parte da sua remuneração quando a defensoria pública representa alguém e essa pessoa se torna vitoriosa na demanda a outra parte que é a parte sucumbente a parte que perdeu ela vai ser condenada a pagar honorários advocatícios para a defensoria pública só que esses honorários são destinados a um fundo e esse fundo é um fundo de aparelhamento da defensoria pública isso é bem distinto por exemplo com o que aconteceu com a carreira dos advogados públicos os advogados públicos atualmente eles recebem como parte da sua remuneração esses honorários de sucumbência então há uma repartição entre por exemplo os procuradores de estado os procuradores de município o que não acontece na defensoria pública então todos os honorários que a defensoria pública ganha e ela executa ela recebe mas é destinado a um fundo de aparelhamento então esse valor esse fundo ele é regido e esses valores eles são destinados ao aparelhamento da defensoria pública mesmo não como parte da remuneração dos defensores e nesse sentido nós tínhamos uma súmula do STJ era a súmula 421 que dizia justamente isso que a defensoria pública ela não podia receber honorários quando ela vencia uma causa contra o ente que ela fazia parte então por exemplo se a defensoria pública do distrito federal ajuizasse uma ação contra o próprio DF ela e ela fosse vitoriosa ali representando alguém vitorioso ela não poderia receber cobrar esses honorários porque segundo o entendimento anterior haveria uma confusão de valores é como se o DF que é entre aspas o dono daquela verba tivesse que pagar para a defensoria pública sendo que o orçamento da defensoria pública vinha do próprio distrito federal então havia ali uma confusão patrimonial mas recentemente o STF entendeu que isso não deve mais acontecer ou seja houve inclusive uma modificação do entendimento do STJ a partir desse entendimento do STF que inclusive já cancelou essa fúmula 420 então concluindo houve o que agora atualmente a defensoria pública quando ela litiga contra o ente federativo do qual ela pertence ela pode sim executar esses honorários e receber isso tudo se deu essa mudança de entendimento em decorrência justamente do reconhecimento da autonomia da defensoria pública então não há mais que se falar nessa confusão patrimonial tendo em vista que o orçamento as verbas destinadas à defensoria pública provém dessa autonomia financeira e não mais dessa confusão que existia patrimonial entre os entes federados e as defensorias públicas das quais elas participavam ali Maiara para o ingresso na carreira como defensor público quais seriam os requisitos exigidos por exemplo para quem quer atuar como defensor público é exigido ser aprovado no exame da ordem dos advogados do Brasil Essa é uma pergunta interessante porque ainda é uma polêmica na nossa instituição nós temos algumas polêmicas no ingresso para a instituição isso porque há uma extensão dos atributos que são concedidos à magistratura a carreira de defensor público e a nossa capacidade postulatória ela ocorre direto do cargo ou seja nós falamos em juízo por conta da defensoria pública então duas polêmicas principais surgem quando falamos em ingresso na defensoria pública a primeira delas é é necessário OAB para ingressar na defensoria pública e por que essa polêmica existe porque a lei complementar 80 prevê como um dos requisitos para ingresso no cargo ter o exame da ordem ter sido aprovado e estar com a OAB válida só que o defensor público não precisa de OAB para postular em juízo isso a jurisprudência é pacífica então surge aquela dúvida é preciso já que o defensor público não fala por conta da OAB mas fala por conta do cargo no qual atua mas predomina que sim que para ingressar na instituição há necessidade de ter inscrição na ordem dos advogados do Brasil mas a partir do momento que ingressa na instituição o defensor público pode deixar de compor aqueles quadros pode se afastar da OAB a grande maioria dos nossos colegas inclusive não tem a categoria da OAB e a segunda polêmica é sobre o ingresso e a prática jurídica é necessário que haja três anos de atividade jurídica como nós temos para a magistratura e MP já que a defensoria pública ela vai ter extensão de todas as condições dos atributos ali do Ministério Público do artigo 93 e aí muitas pessoas falam que sim outras pessoas falam que não porque há uma interpretação de que essa norma não é de aplicabilidade imediata ela precisaria ser integrada ou seja a lei complementar 80 precisaria ser alterada para incluir essa exigência dos três anos para só então eu poder cobrar isso no concurso público então não há uma pacificação a respeito dessa segunda questão algumas defensorias públicas exigem os três anos de atividade como na magistratura do Ministério Público e outras não exigem aceitando por exemplo dois anos de prática jurídica que inclusive pode considerar atividade de estágio a nossa defensoria pública aqui no Distrito Federal até o último concurso não exigiu os três anos de prática jurídica após a conclusão da universidade Maiara aproveitando ainda esse gancho os defensores públicos eles podem também atuar na advocacia privada? não esse inclusive é um pleito antigo dos nossos colegas da defensoria pública mas a grande maioria das carreiras que atuam no sistema de justiça não podem advogar atualmente só podem advogar os procuradores então um defensor público membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Justiça magistrados não tem o direito à advocacia então o nosso trabalho ele é um trabalho de dedicação exclusiva os procuradores estaduais procuradores municipais todos eles têm a possibilidade de advogar concomitantemente ao exercício da sua função Lídia e a própria defensoria pública pode cogitar a possibilidade de parceria com advogados conveniados com a B para atender a quem necessita a população? sim veja essa também é uma questão bastante polêmica porque nós temos aí na Constituição Federal uma determinação de que a defensoria pública ela deve ser criada e ela deve ser interiorizada no país inteiro então o ideal é que esses convênios não sejam realizados justamente por essa determinação constitucional então cada estado deveria em tese ter a sua defensoria pública criada e ao longo de um período que inclusive a Constituição Federal estabeleceu que esse período era um período de oito anos e estabelecer ali criação de defensorias públicas de núcleos de atendimento de toda a população nacional só que nós sabemos que isso atualmente ainda não atingiu os níveis que nós gostaríamos que tivesse atingido então em algumas situações as defensorias públicas têm firmado sim convênios com a OAB para que essa assistência essa população que ainda não tem a quantidade de defensores públicos suficientes seja tenha ali os seus direitos respeitados então não é na nossa visão o ideal a realização desses convênios com a OAB o ideal seria justamente o preenchimento de todas as comarcas com defensorias públicas nesse modelo institucionalizado previsto na Constituição Federal que tem todas as prerrogativas garantidas tanto pela Constituição como pela própria Lei Complementar 80 mas ainda há resquícios sim de atuação da da AAB por meio dos seus convênios inclusive também além da questão dos convênios com a AAB alguns estados ainda utilizam um modelo que é o modelo de advocacia dativa então naquelas situações em que a defensoria pública ainda não conseguiu chegar naqueles locais em que não há defensoria pública instalada alguns juízes têm nomeado advogados dativos para representar aquelas pessoas que não têm condições de atuar pagar um advogado particular o que também na nossa visão não é o modelo ideal porque o custo as tabelas dos valores que se cobram para o exercício da advocacia dativa é muito mais dispendiosa para o Estado já que esses advogados dativos são pagos pelo Estado do que se fosse criar institucionalizar ou nomear novos defensores públicos então o ideal mesmo não é Mayara é que a defensoria pública se expanda por todo o país e todo mundo todas as pessoas que forem vulneráveis e possuficientes tenham um direito a um defensor público aprovado em concurso público que tenha ali noção das suas prerrogativas que saiba efetivamente exercer o direito de defesa dessas pessoas é muito interessante porque a Constituição ela escolheu o modelo público de defensoria pública para prestar essa assistência jurídica às pessoas possuficientes econômicas então não há previsão na Constituição de um modelo complementar e isso é uma opção constitucional existem outros países que adotam outros modelos por exemplo Estados Unidos que a gente sempre vê nos filmes um defensor público nos Estados Unidos ele não tem um modelo público de defensoria pública é um escritório que é contratado e subsidiado pelo governo mas é um escritório particular e esse escritório vai fazer a defesa das pessoas e o Estado vai pagar um valor mas eles também tem um sistema de advocacia pro bono então os grandes escritórios eles têm obrigação de pegar alguns casos pro bono para poder ter alguma isenção tributária então o modelo adotado por eles é diferente o Brasil escolheu o modelo público de defensoria pública e a ideia do Constituente desde o início foi que a defensoria pública prestasse esse serviço então esses convênios os que ainda existem eles passam por um problema de inconstitucionalidade transitória a ideia é que eles vão se tornando inconstitucionais pelo modelo público e a ideia do Constituente ela foi reiterada algumas vezes nós tivemos em 2014 uma PEC muito importante conhecida como PEC das Comarcas qual que era o objetivo da PEC das Comarcas era que em oito anos nós tivéssemos o sofrimento de todas as comarcas do Brasil com defensores públicos pelo menos um por comarca então aonde tiver uma vara e geralmente são varas de competência mista no interior aonde tiver uma vara do Tribunal de Justiça tem que ter também um defensor essa era a ideia original só que essa PEC é de 2014 e ela prevê o prazo de oito anos que já se esgotou em 2022 e não conseguimos cumprir essa meta da PEC Bom, já que a gente está falando aí de parceria de convênios enfim nós temos aqui no Brasil Lídia o que a gente chama de núcleos de práticas jurídicas compostos por advogados e pertencem esses núcleos a faculdades públicas e privadas então eu quero que o nosso público e a gente também aqui para entender direito do que se tratam esses núcleos e se a presença da defensoria pública também é obrigatória nesses locais olha que engraçado inclusive antes de ser defensora também atuei no núcleo de prática jurídica porque eu fui professora do curso de direito então tenho aí a experiência das duas situações os núcleos de prática jurídica são justamente escritórios de prática colocados criados pelas faculdades tanto faculdades públicas quanto faculdade particular para que os seus alunos do curso de direito exerçam ali a advocacia obviamente supervisionada pelos professores para que eles já saiam da faculdade com a experiência então normalmente as faculdades elas já estabelecem ali uma, duas, três matérias em que os alunos têm que fazer essa espécie de estágio no núcleo de prática jurídica e esses núcleos eles também têm atendimento para as populações que não têm condições de pagar advogado particular então os núcleos de prática jurídica são esses escritórios formados pelas próprias faculdades de direito para que os seus alunos supervisionados pelos professores tenham condição de aprender a atuação processual nesses núcleos de prática jurídica nós não temos defensores públicos nós temos os professores que normalmente são advogados advogados particulares e professores universitários e eles estão ali inclusive avaliando esses alunos então por exemplo se eu prefiro buscar um núcleo de prática jurídica ou até mesmo porque talvez na minha comarca na minha cidade não exista defensoria pública mas tem uma faculdade de direito eu posso me dirigir a essa faculdade perguntar se tem um núcleo de prática jurídica e buscar ali o ajuizamento de uma ação ou de uma defesa em uma ação que alguém ajuizou contra mim quem vai me atender nesse núcleo de prática jurídica é um aluno um aluno do curso de direito uma pessoa que ainda não se formou mas que está buscando ali uma profissionalização está buscando um aprendizado prático para ao formar-se no curso já ter esse aprendizado supervisionado por um professor mas defensores públicos lá nós não temos a não ser que o professor também seja defensor público mas não é algo em que a defensoria pública tenha que necessariamente lotar defensores públicos lá e a assistência jurídica prestada nesses núcleos Lídia eles são essa assistência ela é gratuita? ela é gratuita também normalmente os próprios núcleos de prática jurídica também já estabelecem valores que a pessoa a pessoa que busca o núcleo de prática tem que comprovar em questão de renda para que essa pessoa possa também ser atendida então normalmente as próprias faculdades as universidades de direito já estabelecem uma norma interna para que as pessoas que busquem cumpram ali requisitos também de renda então não é todo mundo que normalmente é atendido pela defensoria pública até para não gerar um choque com a advocacia privada e com a OAB porque nós precisamos entender que não há uma competição entre núcleos de prática jurídica entre defensoria pública e os advogados privados cada um tem o seu nicho de atuação e as pessoas também que buscam esse serviço tem ali um serviço gratuito Maiara além do ministério público voltando aí falar um pouquinho das atribuições da DP as defensorias públicas elas também podem ajuizar a ação civil pública? Sim a defensoria pública ela é um dos legitimados para ajuizamento de ação civil pública isso foi um ganho também de cidadania trazido pelo microsistema de tutela coletiva a defensoria pública ela é legitimada para a grande maioria das hipóteses de ações coletivas previstas hoje legalmente e houve uma ampliação inclusive do espectro de atuação da defensoria pública porque inicialmente se compreendia que a defensoria pública somente poderia atuar por interesses difusos coletivos e interesses individuais homogêneos quando houvesse ali pessoas hipossuficientes econômicas então voltando para aquela ideia de nós que a defensoria pública sempre olha para essa capacidade financeira uma vez novamente abrimos o espectro da defensoria pública e percebemos que não a defensoria pública não vai atuar só na tutela de interesses de pessoas hipossuficientes econômicas mas também onde houver uma situação de vulnerabilidade então a defensoria pública hoje tem uma ampla legitimidade para ajuizar ações civis públicas em uma legitimidade concorrente com o Ministério Público inclusive então temos muitas como eu falei no começo da nossa conversa muitas atribuições semelhantes não necessariamente a defensoria pública e o Ministério Público vão atuar em polos opostos mas muitas vezes somos parceiros e atuamos ali então buscando garantir essa cidadania para a população Mayara já que você falou por favor essa atuação da defensoria pública na época em que ela foi criada por lei causou bastante polêmica não é Mayara porque a ação civil pública é um instrumento processual muito importante então quem já é legitimado para o ajuizamento desse tipo de ação às vezes fica um tanto enciumado nós estamos ampliando aqui o espectro de atuação o espectro dos legitimados isso pode retirar um pouco do nosso da nossa atividade diluir entre outras instituições mas com o tempo isso foi meio que superado e hoje já é bastante corriqueiro o ajuizamento de ações coletivas por meio de ação civil pública pela defensoria aproveitando que a Mayara tinha falado sobre essa questão da vulnerabilidade eu gostaria de saber da Lidy se cabe a intimação de ofício para que a DP ela preste assistência jurídica a crianças e adolescentes vítimas de violência e para quem não resta em dúvidas o que seria essa intimação de ofício para todo mundo entender direito intimação de ofício ela acontece quando a pessoa que faz parte do processo por exemplo a própria parte ela não pede de forma espontânea de forma voluntária que um defensor público esteja ali atuando por ela ela ocorre quando o próprio juiz entende a necessidade da intimação de um defensor público mesmo que a pessoa envolvida não fale nada então o juiz ele ao olhar para aquela situação ele percebe a necessidade da participação da defensoria pública no processo e ele intima a defensoria pública sem necessidade de qualquer requerimento nesse sentido como se fosse uma intimação determinada pelo próprio juiz sem o requerimento da parte isso é o que a gente chama de intimação de ofício e em várias comarcas os juízes estavam percebendo essa necessidade de quando as crianças e adolescentes eram vítimas de violência de intimar um defensor para participar daquele processo e atuar na defesa e na busca do cumprimento dos deveres dessas crianças vítimas de violência mas aí o que aconteceu em algumas situações o ministério público ele entendeu que não era o caso de um juiz intimar a defensoria pública e por exemplo na defensoria no estado de Minas Gerais o ministério pouco chegou até ajuizar a impetrar um mandado de segurança contra essas atitudes dos juízes que estariam intimando a defensoria pública de ofício esse mandado de segurança chegou ao STJ e o STJ na análise desses casos entendeu que é legítima essa intimação de ofício da defensoria pública quando ela está atuando em situações em que há crianças e adolescentes vítimas de violência inclusive na época os ministros debateram muito sobre a atuação da defensoria pública que não é uma atuação meramente de representação nesses casos mas uma atuação mais ampla uma atuação que visa efetivamente verificar quais são os requisitos quais são as necessidades quais são os fatos efetivos que aconteceram e levaram aquela criança a sofrer aquele tipo de violência e um dos ministros fala no voto que a participação da defensoria pública é nesses casos tão importante que chega a ser um alento para essas crianças então é muito bacana quando isso acontece e inclusive isso nem tem acontecido apenas em situações em que crianças e adolescentes são vítimas mas eu tenho visto também na prática isso acontecer bastante quando mesmo que a mulher vítima de violência doméstica não peça a participação de um defensor público os juízes vendo uma situação de necessidade tem intimado defensoria pública para participação em alguns casos então isso ficaria cargo seria algo discricionário do próprio magistrado fazer essa intimação de ofício para que a ADP preste assistência é isso Lídia? normalmente os magistrados eles não fazem isso em todo e qualquer processo é mais naquelas situações em que realmente o juiz ele já percebe que há uma situação de vulnerabilidade extrema ou de uma situação em que há necessidade por exemplo de encaminhamentos porque como a gente falou aqui a defensoria pública não atua apenas no processo ela atua também fora do âmbito judicial então às vezes a criança ela precisa de um encaminhamento de uma orientação de se fazer alguns pedidos para a proteção dos direitos dela fora do âmbito do poder judiciário então o juiz em regra ele faz essa intimação quando percebe que aquele caso concreto é um caso em que demanda uma proteção especial uma proteção maior mas se a gente for falar numa linguagem um pouco mais popular é justamente isso é uma análise que ele faz de forma criteriosa mas é algo que ele percebe de acordo com o seu próprio entendimento Mayara mudando aqui um pouquinho de assunto e voltando a falar dessas funções institucionais existe aí digamos assim um certo nível de dependência da defensoria pública perante a advocacia pública para justamente para a defesa dessas prerrogativas e as funções institucionais não há não há uma dependência da advocacia a defensoria pública ela tem capacidade postulatória para pleitear em juízo buscando a proteção dessas próprias prerrogativas então nós podemos procurar diretamente o defensor público geral a instituição ela pode acionar o judiciário quando a prerrogativa dela estiver sendo violada e em termos em caráter de controle concentrado também a defensoria pública pode atuar mas aí não por meio da instituição a gente vai atuar por meio da nossa associação nacional que é a ANADEP associação nacional das defensoras e defensores públicos ela tem capacidade de atuar em controle concentrado ingressando com ações diretas de inconstitucionalidade ações declaratórias de constitucionalidade buscar ali suprir alguma omissão inclusive não só para os direitos da instituição mas um exemplo de algo que foi questionado no Supremo Tribunal Federal foi o nosso poder de requisição que é uma prerrogativa da defensoria pública e é muito comum que essas defensorias públicas embora não tenham a titularidade para atuar em algumas ações de controle concentrado no Supremo elas ingressem como amicos cúri nas ações penais para poder também apresentar o ponto de vista da defensoria pública que geralmente é levado em consideração para essas decisões o nosso poder de requisição ele foi mantido porque é um ponto fundamental para que a defensoria pública possa exercer essas funções isso é muito importante de salientar as nossas prerrogativas elas não são privilégios são meios para que a defensoria pública com tão pouca capilaridade às vezes consiga de fato fazer que esses direitos fundamentais eles sejam levados aos cidadãos em todo o estado brasileiro bom e para a gente finalizar infelizmente uma hora assim passa voando ainda mais quando a conversa está muito boa para a gente finalizar o nosso programa de hoje eu destaco que o Superior Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública da União celebraram em 2020 um acordo de cooperação técnica para tratamento de cartas e petições que o próprio Tribunal da Cidadania recebe de presos de todo o Brasil na avaliação de ambas o que esse tipo de iniciativa promove qual seria o grau de importância social econômica que esse tipo de iniciativa traz por favor Mayara eu acho importantíssimo porque esse protocolo ele vai facilitar viabilizar na verdade o trabalho do judiciário no momento de receber essas demandas das pessoas encarceradas que muitas vezes não tem outro caminho para chegar ao judiciário e todas as cartas que são encaminhadas pelos internos do sistema do judiciário elas tem que ser encaminhadas para o sistema de justiça por quê? porque um dos nossos remédios constitucionais mais abrangentes e mais democráticos é o habeas corpus então todo mundo já deve ter ouvido falar do habeas corpus o habeas corpus ele não tem forma não tem legitimidade qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em favor de qualquer pessoa inclusive a própria pessoa presa pode verificar um pedido de habeas corpus por meio de uma carta só que como aquela pessoa encarcerada não tem o conhecimento jurídico provavelmente ela não vai fazer uma petição e escrever ali que ela está impetrando um habeas corpus nos termos do artigo 649 não vai falar isso de acordo com o artigo 5 da constituição ela vai mandar uma cartinha para o juiz pedindo para rever a progressão de regime dele porque a data base já foi alcançada ele não foi colocado em liberdade ainda isso já se passaram seis meses então eles e é curioso porque eles fazem esse acompanhamento eles sabem dos direitos deles muitas vezes do direito material mas não sabem colocar aquilo de forma jurídica então o que a defensoria pública da união vai fazer ela vai ler essas cartinhas e traduzir aquilo que possa ser um pedido jurídico e o interessante é que boa parte dessas cartas não tem nenhum pedido jurídico às vezes é um desabafo às vezes é um relato da situação do cárcere às vezes é um pedido de providências também para o poder público mas não necessariamente algo direcionado ao tribunal de justiça e a defensoria pública da união então ela vem com esse papel de dar voz àquelas pessoas que não são ouvidas normalmente então é salutar a existência desse protocolo Lídia na sua avaliação acordos de cooperação desse tipo aí devem ser realmente replicados enfim servem de exemplo aí para para todo o país com certeza esses esses termos de cooperação feitos né esse principalmente feito pela DPU e o STJ volta ao tão importante porque nós temos a ideia de que todo mundo tem um advogado ou um acesso de forma ampla à justiça e isso não é verdade pelo contrário a maioria das pessoas que se encontram encarceradas elas estão numa situação em que provavelmente não tem condições de ter um advogado particular e muitas vezes são abandonados pela própria família também ali naquela situação não recebem visita não tem tem nada então ela tem ali com uma última luz no fim do túnel a possibilidade de escrever uma carta então quando essa carta chega para a DPU através do do STJ isso é tão importante porque o defensor público além dele poder redistribuir essas cartas entre as demais defensorias públicas do país porque isso tem sido feito na prática às vezes é um processo do Distrito Federal mas a cartinha chegou através desse termo de cooperação para a DPU há essa seleção das cartas que são realizadas muitas vezes é uma linguagem difícil de entender então o tribunal ele recebe a carta mas sem esse termo de cooperação com a DPU que é uma função que é uma instituição já com uma ampla expertise para entender aquilo que o assistido quer dizer e a defensoria público faz essa análise essa tradução faz cálculos inclusive através dos lucros de execução penal isso na minha visão é extremamente importante porque é aquele último gás que a pessoa tem para tentar de alguma forma conseguir uma revisão de algum benefício que ele foi negado ou simplesmente no que ele foi ofertado então acredito sim que esse modelo de cooperação tem que ser replicado não só no âmbito do STJ mas para os outros tribunais também para que as pessoas que estão nessa situação de cárcere tenham a condição de se comunicar melhor expressar a sua vontade porque muitas das vezes elas sequer são ouvidas de forma tão natural no próprio processo que levou a condenação a prisão então é importante sim acredito que tem que ser replicado ok este foi o nosso entender direito de hoje sobre defensoria pública no quarto e último episódio da série funções essenciais à justiça nós conversamos com a defensora pública aqui do Distrito Federal Lídia Marangon a quem eu agradeço mais uma vez a participação e a aula brilhante muito obrigada Lídia muito obrigada agradeço estou à disposição adorei a nossa conversa muito descontraída vocês estão de parabéns pelo programa ah que bom muito obrigada mais uma vez também a outra defensora pública aqui do DF Mayara Tachi muito obrigada mais uma vez Mayara eu agradeço foi a segunda oportunidade que eu tenho aqui de participar com você de entender direito e podem contar comigo se precisar ok e para você aí de casa muitíssimo obrigada obrigada por sua companhia até agora aqui comigo se quiser conferir este e outros programas é simples acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça ou busque por Superior Tribunal de Justiça nas principais plataformas de áudio e vídeo e se você aí prefere nos acompanhar pelo Youtube faça sua inscrição no canal do STJ e ative o sininho de notificações assim você não perde nenhuma das novidades do Tribunal da Cidadania a gente se encontra de notificações e de notificações